Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se inicia aqui no projeto Viver Motorhomes Se você está chegando nesse canal agora, meu nome é Alan E nesse canal nós fazemos a construção, manutenção de motorhomes E somos aí os pioneiros em trazer a tecnologia Live Pio 4 De baterias de lítio para os motorhomes Como empresa, fomos a primeira empresa a trazer essa tecnologia Em instalação aí, em massa, em linha, para os motorhomes E agora tem uma galera, a maioria aí, tudo está usando uma bateria de lítio também Mas tem muitas empresas que estão instalando a bateria de lítio Mas não sabem configurar, não sabem colocar aparelho E aí os clientes estão vindo para cá, para Birigui Para fazer as adequações necessárias comigo Então galera, eu estou vendendo assessoria Para quem está comprando a bateria Tem muita gente que quer pesquisar, comprar no AliExpress Pagar mais barato, assumir o risco de estar comprando uma bateria mais barata Eu vendo assessoria para que você possa conseguir montar o seu sistema aí na sua casa Mas também tem clientes que estão instalando nas empresas E aí vem para cá para a gente fazer as adequações Hoje é um sábado, acabou de sair um cliente daqui Que fez um motorhomes, era uma Sprinter Top Dentro de uma empresa, mas a empresa não sabe fazer a instalação da bateria Inclusive queimou uma bateria de lítio deles E aí o cliente está vindo trazer para mim aqui 4 packs de bateria de lítio DCDC Porque a fabricante de motorhomes que ele levou Não sabe instalar bateria de lítio e aí meter uma chumbo ácido mesmo Hoje galera, o vídeo de hoje é legal para caramba Por quê? Porque aqui atrás de mim nós temos aqui vários carros que nós produzimos E tem uma Sprinter, que é uma Sprinter automática Que é uma Sprinter que o vídeo bombou aí no canal E essa Sprinter, quando nós fizemos ela, nós não trabalhávamos ainda com a lítio E nesse carro foi duas baterias tracionárias de 130 amperes E hoje nós vamos ter aí o imenso prazer de instalar uma bateria de 200 amperes de lítio No carro desse cliente, né? Então já era um cliente nosso, é um carro que nós construímos E aí nós vamos agora fazer a adequação Da bateria de chumbo ácido tracionária Para a lítio Life PO4 E também vamos colocar aí um DCDC da Victron Um DCDC de 30 amperes da Orion Então é isso aí galera, depois da vinheta Vou mostrar um pouquinho pra vocês Dos trabalhos que eu vou fazer aqui nesse carro E a gente está muito feliz em estar fazendo esse trabalho Pra um carro que nós construímos E agora estamos aí fazendo a evolução dele Pra Life PO4 Olha aí pessoal Então essa aqui foi uma Sprinter É uma Sprinter automática É uma Sprinter que bombou no canal do YouTube Inclusive meu amigo Lucas do Motorvão do Sonho Veio aqui e fez um vídeo, um mega vídeo dessa van aqui Que fez muito sucesso no canal dele também É uma montagem totalmente personalizada Bem legal, tem bastante coisa Diferente nesse carro aqui E na época nós montamos ela com duas baterias tracionárias E eu vou mostrar pra vocês A bateria tracionária De quando a gente fez esse carro até hoje Já foi trocado esse parzinho de bateria tracionária aqui Essa aqui já não é mais a que eu coloquei na época Essa aqui já é duas baterias tracionárias Novas, vamos dizer assim Só que o que acontece gente É o que eu sempre digo Bateria de chumbo ácido Chacoalha É... Tem várias coisas aí Então por isso que nós trabalhamos com bateria de lítio Life PO4 Porque são baterias que você pode movimentar Que você pode utilizar E não tem esse problema de derramar ácido De estragar seu carro Tá um cheiro de ácido aqui Insuportável Porque elas derramaram ácido E... Agora nós já limpamos ela O cliente tirou, limpou elas Agora não tá tirando mais ácido Mas aqui onde elas ficaram aqui Ficou um cheiro muito forte E eu não sei se vai ter o pano aqui Vou mostrar pra vocês a corrosão Corroeu Corroeu o pano Deixa eu achar aqui É, eu acho que foi esse pano aqui mesmo Olha o que o ácido fez Ele comeu o pano O contato com o pano comeu o pano Olha só Então é isso aqui que o ácido faz Então agora nós vamos colocar aqui embaixo A bateria de lítio de 200 amperes Que vai substituir Vou colocar o DC-DC lá E a bateria de 200 amperes aqui Antigamente essas duas baterias de tracionárias Elas cabiam certinho aqui Mas aí derramou o ácido, olha só Tá vendo? Até deu uma comida no carpete original da Sprinter A única coisa que não vai acontecer aqui É, nós vamos colocar Um novo modelo de bateria de lítio No projeto Viver Motor Homes aqui São as novas baterias que eu venho trazendo É a única coisa que eu não vou conseguir fazer aqui Eu não vou colocar a caixa Nós fazemos uma caixa personalizada E colocamos Nesse caso como o espaço é pequeno Ela vai caber certinho Mas sem a caixa Então a célula tá aqui, ó A bateria de lítio tá aqui Eu vou colocar ela sem a caixa Porém O próprio compartimento aqui Ele vai servir como caixa Pra que a bateria fique aí Olha só, galera Ele vai ter uma autonomia top Nesse carro E ela vai ficar encaixadinha aí, ó Só uma bateriazinha pequenininha Então isso aqui Que é a parte A grande vantagem de você ter uma bateria de Lifepel 4 E tirar a de chumbo ácido Porque você ganha muita autonomia Mas tem pouco peso E pouco espaço E aumenta muito a vida útil da bateria As baterias lá Elas duraram em torno de um ano Dois anos Essa aqui é pra durar em torno de dez Então é só custo-benefício Então agora nós vamos fazer a instalação do Orion E vamos fazer a instalação da bateria de lítio Dentro desse compartimento aqui E aí vai ficar como o original da Apple Que a gente montou Vai utilizar o mesmo espaço E ainda vai ganhar o espaço Pra pôr o DCDC ali dentro da caixa Olha aí, pessoal Agora já tá funcionando aqui O motor da Sprinter Essa Sprinter aqui Foi nós que montamos esse projeto Essa casinha sobre rodas Foi um projeto muito especial Esse projeto aqui pra gente E aí Tem aí pra vocês aí O card do tour, né? Completo Desse carro Como que ficou A montagem interna dele aí Olha aí, turma Como que ficou Então Aqui dentro, ó Coube o Orion E a bateria Olha só Deixa eu mostrar aqui Ó, lado de lá O Orion E o lado de cá Sobrou espaço aqui, ó Pra bateria E ainda sobrou Um espaço vazio no meio Então Ficou assim, ó Do jeito que já estava Não precisamos ocupar Nenhum espaço a mais E ainda ganhamos ali Um espaço pra colocar O Orion Dentro dessa própria caixa aqui E assim dessa forma A gente encerra mais um trabalho de lítio Bom, galera Então Mais um projeto aí Que recebe bateria de lítio A gente fica muito feliz Que esse aqui É um projeto Mais que especial, né? Como foi a gente Que fabricou esse carro E aí agora Tá indo embora aí Mais um cliente satisfeito Com bateria de lítio Então, turma Fica a dica aí pra vocês A gente sempre Tá fazendo aqui Instalação Adequação E também Nós estamos vendendo Acessoria aí Pra galera que tá comprando Bateria de lítio O pessoal tem dúvida O pessoal tem dúvida Muita dúvida Tá procurando bateria pra comprar E aí fica em dúvida Ah, que bateria que eu preciso Qual placa solar eu uso Qual tipo de DCDC você indica Então eu vendo a assessoria Você entra em contato comigo Eu te passo o valor da assessoria A gente marca uma reunião por vídeo E eu te explico tudo o que você precisa Eu trabalho com dois tipos de assessoria Acessoria por vídeo Ou por chamada Que é uma reunião Ou uma assessoria de acompanhamento Que eu fico com você Do início até o final Do seu projeto aí Te assessorando em cima Do que você tá precisando Na parte elétrica do seu carro Então Eu já fiz vários tipos de assessoria E esse modelo aí De ir do começo até o fim do projeto É um modelo de assessoria bem legal Porque você mesmo sendo Não sendo um profissional Eu não vou dizer leigo Mas assim Não sendo um profissional no ramo Às vezes surgem muitas dificuldades E aí com essa assessoria você tem E você tem uma segurança Do que você tá fazendo Bom galera Então mais um vídeo Esse foi um vídeo mais curto Mas um vídeo também informativo Um vídeo que também agrega E mostra pra vocês aí Mais um veículo com bateria de lítio Feito pelo projeto Viver Motor Homes Então agradecer a você Que assistiu esse vídeo Deixa seu comentário Se inscreve no canal Pra você estar sempre recebendo Esse tipo de conteúdo Que a gente posta semanalmente aqui Então até o próximo vídeo Forte abraço E aí E aí